Salve amigos do meu canal Marcelo Esporte Clube, sejam bem-vindos nesta segunda-feira Primeira segunda-feira de 2021 e a gente vai falar sobre futebol Teve bola rolando já nesse final de semana, um ano diferente demais né Tem negócio de férias, nada, emendou com tudo Também com essa pandemia foi satisfeito e difícil Mas eu quero pedir a vocês, para que vocês se inscrevam no canal Compartilhem, comentem, marquem o sininho para receber a atualização dos vídeos que eu vou postando por aqui Um oferecimento do meu parceiro Doze Gomos, que eu estou sempre aqui usando camisas com temas de futebol E sigam o Doze Gomos, tá? E a gente vai falar sobre Santa Cruz e Náutico, primeiro sobre Santa Cruz Bom, Santa Cruz empatou contra o Ituano um a um, jogo que teve um gosto amargo né Um empate com um gosto amargo de derrota Principalmente porque depois que o Santa Cruz fez aquela... Aquele bom papel, jogando fora de casa, vencendo por dois a um o Ituano de virada Esperava ser um Santa Cruz avassalador Primeiro porque o Santa Cruz precisava vencer né, para tomar a ponta da tabela Conseguir aí embalar de vez a confiança do seu torcedor Segundo pela semana difícil que foi do Santa Cruz né Marcelo perdeu a esposa O treinador, o Tinga perdeu o pai Havia uma comoção, uma unidade, essa situação triste Fortaleceu muito o Santa no sentido de buscar a união para sair desse clima ruim E eu esperava um Santa Cruz avassalador contra o Ituano, confesso a você Avassalador no sentido de não atropelar do meu lado na goleada Mas ser um senhor do jogo, e não foi Começou bem o jogo Até Bileu ser expulso E aí a expulsão de Bileu fez com que o time do Santa Cruz mudasse sua postura E a situação ficasse complicada dentro da partida O Santa Cruz fez 1x0 com gol de Didira Depois teve a expulsão de Bileu no final do primeiro tempo E aí, Marcelo fez 2 mudanças no intervalo Tirou os 2 atacantes e colocou o meio e o volante André e o Lourenço A tirada de um atacante, aliás Pipico não vem vivendo um bom momento Há faz um tempo, só por causa da seca de gols A participação dele tem sido muito apagada nos jogos E é um jogador importante do Santa Cruz Tirar um atacante e botar um volante Eu até entendo, porque você precisa compor E eu lembro do Ituano mesmo Se você pôr na balança, eu acho que o Santa Cruz é melhor Mas o Ituano está vivendo um bom momento Não é um time bobo para se desrespeitar Eu acho que houve um pouco de respeito demais E esse respeito beirou até o medo Porque você recuou muito o Santa Cruz Deu espaço para o Santa Cruz jogar Você tirar 2 atacantes e botar 2 jogadores do meio Você tirou a força do Santa Cruz O cara fazer um gol Alguém que puxe um contra-ataque Alguém que dê trabalho Que prenda a bola lá na frente Não teve mais esse jogador Santa Cruz priorizou a marcação Unicamente a marcação E acabou levando um certo sufoco Teve 1x1 Ituano gostou do jogo mais ainda Partiu para cima E o Santa Cruz quase, quase Chegou a fazer uma Botou uma bola na trave com o Lourenço No final das contas Um resultado bom Diante das circunstâncias Mas ruim para a tabela A curiosidade dessa tabela É que nesse grupo do Santa Cruz Ninguém Que jogou em casa Venceu Marcelo até deu uma declaração A torcida está fazendo falta E está Está faltando para todos eles Próximo jogo do Santa Cruz É contra o Vila Nova Fora de casa E o Santa Cruz precisa Manter Essa estigma No grupo De visitantes vencerem De visitantes empatarem E aí se conseguir esse resultado Um pontinho fora de casa Principalmente 3 Fora de casa Como fez contra o Ituano Sem dúvida alguma Vai deixar Santa Cruz na briga No jogo Contra o Brusque Que é o da última rodada O Brusque que acordou Na competição E está também na briga Um grupo muito embolado Vamos aguardar Agora vamos falar do Náutico Bom eu nunca faço muitos vídeos Falando do prévio do jogo Mas como a gente está fazendo Do Santa Cruz O Náutico joga hoje Contra o Confiança Falar um pouco do Náutico Que não vai ter Hélio dos Anjos Que da W é um monte Os dois com Covid Curioso assim Que Hélio é um cara Que eu sempre Quando eu fiz uma live Com ele Já falava Que não queria o futebol A volta do futebol Não é momento Para futebol E eu vejo o Hélio Um dos poucos treinadores Com máscara o tempo todo Mas infelizmente Acabou sendo contaminado E está fora ainda Não vai estar comandando a equipe O jogo importante para o Náutico Porque o Náutico Saiu da zona de abastamento Depois voltou Mas tem a oportunidade De sair definitivamente Já que o Figueirense Perdeu para o Oeste Então se o Náutico Ganhar do Confiança O Náutico praticamente Sai da zona de abastamento Sem depender de nenhum resultado E eu acredito muito Nessa força de superação Que o Náutico já conquistou Para sair de vez Então esse jogo contra o Confiança É importante Aproveitar a má fase E o clima ruim Que vive o Confiança A torcida agredindo lá Que é lamentável O time vem de 5 derrotas consecutivas Desde a vitória contra o Vitória Fora de casa O time só fez perder Então é uma oportunidade Que o Náutico tem De vencer E respirar E ter mais forças ainda Para se afastar cada vez mais Da zona de rebaixamento Tá bom? Segue o Futezap Segue o Amor à Camisa E 12 Gomes também Que eu já falei Tá bom? Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau